VENTAM PRODUÇÕES VENTAM PRODUÇÕES VENTAM PRODUÇÕES VENTAM PRODUÇÕES VENTAM PRODUÇÕES VENTAM PRODUÇÕES Um Deus trabalha até quando a gente não vê Pode descansar, esse pai não está com você No deserto ele vai prover Ele é quem cuida de você Pode descansar, essa luta não vai te parar Mas chegando sua hora pode acreditar É só não desistir Pode descansar, esse pai não está com você No deserto ele vai prover Ele é quem cuida de você Pode descansar, essa luta não vai te parar Mas chegando sua hora pode acreditar É só não desistir E o fim dessa luta é o que você está planejando Não vai ter depressão, não vai ter É sorrindo e glorificando E o fim dessa luta é o que você está planejando